Hoje eu vou abrir 100 vezes uma nova caixa de skins de CSGO que pode dropar pra mim uma Karambit Fade dessa daqui, uma das facas mais iradas do CSGO. E além dessa Karambit Fade, essa caixa que eu vou abrir também pode dropar uma outra faca muito top. E a gente vai abrir essa caixa aqui, a caixa Celebration, que é novidade aqui no Key Drop, entre as caixas aí do Ano Novo. E essas caixas vão ficar por tempo limitado. Vamos lá então, vou mostrar pra vocês exatamente quais as skins que podem cair aqui. Temos ali a Karambit Fade, muito top, que pode vir com porcentagens altas de Fade, se ela vier com bastante Fade ela tem bordinha amarela, inclusive no cantinho aqui, vale um pouco mais. E pode cair nessa caixa aí, Bayoneta Gama Doppler, mano, que é linda. Além dessas facas pode vir também a Alp Desert Hydra nessa caixa que a gente vai abrir, então vamos que vamos. Ó, vamos lá. Teve uma pessoa que dropou uma Karambit Fade ontem, então o cara levou ela aqui de 2 mil dólares pro inventário dele, mano. Que belezinha, a gente vai abrir 100 vezes essa caixa, tentando buscar o mesmo drop que esse cara aqui conseguiu ontem. Vamos começar então, eu tô ansioso pra ver o que pode cair aqui. Não na primeira, não na primeira, calma lá. Basicamente, cada 4 caixas que eu abro tá sendo 25 dólares. Então ó, agora deu profit por causa dessa AK, que é bem bonita. Então vamos tentar fazer um lucro no final aí da abertura, depois de abrir 100 caixas. Nossa, de novo deu um item bom ali ó, deu 47 dólares em skins. Não foi nenhuma faca e tal, então eu nem quis parar muito pra prestar atenção. Vamos focar em pegar uma das facas. Se você é a gente dropando Flipknife Autotronic, tô vendo aqui, que é uma faca boa, né, de 460 dólares. Mas a melhor seria mesmo a Karambit Fade, cara. Então deixa já seu like se você curte que eu venho aqui abrir uma centena de caixas, né, é muito louco. E se você quiser que eu faça mais vezes, deixa um comentário aí, dizendo qual caixa que você acha que eu deveria abrir 100 vezes. Uma caixa boa do que drop, que tem a chance de dropar itens legais pra eu poder tirar aí pro meu inventário. Tipo, o que eu quero agora realmente são itens azuis, que eu possa usar em conjunto aí com o meu kit, que eu já tenho e tals, né. E às vezes alterar um pouco aí a combinação de faca e luva, sei lá. Mas vamos que vamos, ó. Até agora nenhum drop insano. Tem que vir uma faquinha, velho. Senão eu não vou ficar feliz. Tem que abrir mil. Hum, achei que ia cair a Flipzinha. Flipzinha. Essa Flip Autotronic, ela já é legal já, 460 dólares. Tipo assim, já é um item que dá pra levar pro upgrade e tentar fazer doideira, né. Vocês não conhecem. Mas seria legal pegar uma baioneta e uma doper. Então é uma skin que tem uma chance legal, maior que a Karambit Fade, maior que a Desert Hydra. Vamos ver, vamos ver o que acontece aqui, velho. Já abri bastante caixa. Nossa, baioneta. Bora. Vem, baioneta. Solta aí pra mim, que drop. Faca! Nossa, mano. Eu achei que era a baioneta. É uma Gamadoppler, mas não é. A baioneta Gamadoppler que custaria 625 dólares. Caiu a Falcon Gamadoppler pra gente. 257 dólares. Essa daqui foi a caixa premiada, hein, mano. Eu peguei até agora 68 skins. Então eu diria que aquela ali foi a caixa número 65. O que daria pra fazer, que eu vou pensar um pouco, é um upgrade. Por exemplo, a baioneta Gamadoppler. Eu achei aqui que tá custando 625 dólares. Então pra fazer um upgrade direto, ia ser bem escado. 37%. Vamos ver o que dá pra gente fazer. Tenho que continuar abrindo as caixas. Vamos até 100. Em 68, dropei um dos melhores itens possíveis. Tenho mais 30 caixinhas pra gente abrir. Vai que rola de cair uma segunda faca, mano. Vamos que vamos. Pode ser até a mesma faca ou até pior. Hum... Shadow Dagger 119 dólares. Não é tão rara assim. Mas podia cair pelo menos mais uma faca, né, mano. A não ser que aquilo ali tenha sido toda a minha sorte e já era, né. Ó, essa casinha aqui, ela é bonita. Dessa vez não veio com float tão baixo. Mas essa ice float é bem bacana. Bora que estamos nas últimas caixas. Nada de bom nessas quatro aqui. E agora é pra acabar, mano. Vai ser as últimas quatro caixas agora. GG, já era. Voltando aqui na página do Keydrop, eu quero lembrar quanto custava cada caixa. 6,30. Então eu gastei 630 dólares. Foi muita grana, mano. 3.380 reais custaram essas 100 caixas. Mais ou menos 33 reais, 79 centavos cada caixa. E saímos aqui com um total em skins de 902 dólares. 4.838 reais. Um profit muito maneiro. De 1.459 reais, mano. Profit bacana. Caixinha aprovada, então, mano. Essas caixinhas aqui do ano novo, eu abri algumas vezes já. Essa caixa mais cara aqui de 30 dólares, eu acho que eu abri bem pouco. Vou abrir ela uma vez aqui só pra ver se a gente dá sorte. Porque se vocês quiserem, eu posso tentar vir aqui fazer um desafio envolvendo essa caixa que dropa até Dragon Lore, mano. Cê tá doido. Deixa eu abrir mais uma vez. Deu um profit de 3 dólares. Só que essa daqui, cara, abri 100 vezes ela, ia ficar muito caro. Estamos falando de mais de 15 mil reais. Eu acho que eu topo um desafio de vir aqui e abrir 25 vezes essa caixa. Se vocês quiserem, deixa nos comentários. Por hoje, eu vou ficar mesmo com essa Falcon, Gamadoppler. Para não arriscar a perder esse profit aqui. Mas se der vontade, eu posso tentar um upgrade a qualquer momento aí pra uma faca mais top. Mano, eu gosto de uma classic knife fade, alguma coisa assim. Se vocês quiserem um vídeo tentando um upgrade rapidinho, diga qual faca eu devo pegar nos comentários. E galera, aqui no Kidrop é um site mais safe pra abrir cartas e pegar skin CSGO. Vocês podem usar o meu código na hora de depositar, que é o código login, claro. E aí vocês vão ganhar 10% de bônus. E tem todos esses métodos de pagamento que estão aparecendo aí na tela. Mas a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Não esquece de esmagar o like. Tamo junto. Um abraço. Falou. Um abraço.